Segundo o boletim Indicovid da Universidade Federal de Alfenas, o Sul de Minas apresenta tendência de crescimento, não só de novos casos de Covid-19, mas também de internações e de óbitos. Para entender o que isso significa, nós vamos bater um papo ao vivo com Sinésio Inácio da Silva Júnior, professor de epidemiologia da Unifal. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a quem nos acompanha. Sempre um prazer falar com o senhor. Professor, quando a gente fala em aumento de casos, de internações, de mortes, em números, de quanto seria isso nos últimos dias? Olha, gente, para termos uma ideia, quando começou a escalada no final do ano passado, a gente estava com uma média móvel de 100 casos por dia. Nós aumentamos, né? Não vamos cair da cadeira, não. 50 vezes esse número. Hoje nós estamos em torno de 5, indo para 6 mil novos casos em média por dia. Então, isso dá a dimensão e explica por quê. Embora o número de internações por casos tenha sido menor, dada a vacina, talvez um pouco pela variante menos agressiva, o número absoluto de internações e no tempo que elas vêm acontecendo é enorme. Professor, e este aumento tem sido registrado em toda a nossa região ou em algum ponto específico? Em toda a nossa região, em todos os municípios do Brasil, em todo o Brasil. Nós vimos a matéria aí, né, que começou a mostrar dados, né, da chegada de demanda por internação de cidades de microrregião. Quer dizer, é o fenômeno que está acontecendo e muito rápido, novamente, daquela interiorização, né, do contágio muito rápida nos municípios menores mesmo. É importante também, professor, falar da taxa de letalidade. Explica pra gente, por favor, o que é e como que ela está aqui na nossa região. A letalidade ou a taxa de letalidade, ela mede o número de óbitos em relação aos doentes e é normalmente expressa em percentual. Então, pra gente ter uma ideia, um lado positivo. Em janeiro agora de 2022, né, um mês incompleto ainda, nós estamos com 0,1% de taxa de letalidade. Em janeiro de 2021, na mesma época, aqui no sul de Minas, a gente estava com 1,3%. Quer dizer, em janeiro do ano passado, nós tínhamos de cada 100 casos 1,3, 1,2 mortes. Então, nós diminuímos 13 vezes essa letalidade. No entanto, nós tivemos uma escalada absurda de casos. Então, é de se esperar que nós cheguemos em nível de número de internações diárias e mesmo óbito, em termos de internações, ao que a gente viveu, podemos esperar no pior do mês de julho. Por quê? Porque justamente muitos casos. A gente está internando hoje, de cada 100 casos, uma pessoa. E na mesma época, em janeiro de 2021, de cada 100 casos, a gente internava 6 pessoas. Só que o número de casos, né, em relação a janeiro do ano passado, aumentou 6 vezes. Então, nós estamos chegando no drama que estamos vivendo aí. Bom, professor, e quem é o público que morre de Covid hoje, aqui na região? Um lado positivo e um lado muito triste. O lado positivo é que nós temos, né, o que era de se esperar, observado que a maior parte dos internados e de óbito são pessoas não vacinadas, ou seja, a vacinação protege, ou que não completaram o esquema de vacinação. E o lado triste justamente é essa questão de que alguns ainda, né, resistem à vacinação por partilhar enganos, equívocos, fake news. E mesmo, vamos compreender também, pessoas que tiveram algum efeito adverso, que na sua ocorrência são em grau muito menor do que a Covid pode causar de sequela e de óbitos, mas ficam com receio de tomar a segunda dose, tomar a dose de reforço. E, claro, também, né, precisamos aí oferecer o máximo de horários e rapidamente de vacinação. Mas o que estamos observando era o já esperado, né, os não vacinados, os não protegidos pela vacina estão sendo e serão os mais vitimados. O tal do negacionismo mata a gente. Obrigada pelas informações, professor. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde.